Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, edição de sábado, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão e claro que o assunto principal é o jogo de amanhã contra o Santos lá na Vila Belmiro e olha só hein, o Santos tá encarando esse jogo como o final de campeonato, tá usando aí de todos os artifícios pra motivar os seus jogadores pra conseguir um resultado positivo contra o Vasco amanhã, você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo, vamos falar também sobre a rodada do campeonato brasileiro que começa hoje com o jogo que interessa diretamente ao Vasco da Gama e também vamos trazer a provável escalação do Vasco pra partida de amanhã contra o Santos, depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você deixando o like que é muito importante e conto com você se inscrevendo aqui no canal também se você não for inscrito, tamo junto, deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xbet, hoje tem rodada do campeonato brasileiro e você pode dar os seus palpites lá na 1xbet, aqui no comentário fixado tem o link e tem também o código promocional do canal Machão da Gama que te dá até 1.200 reais de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então pra resgatar o seu bônus que vai dobrar o seu primeiro depósito é só vir no comentário fixado e usar o nosso código promocional a 1xbet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom meus queridos, o Vasco encara o Santos amanhã num jogo que a gente sabe né que é importante, decisivo demais, porém o Santos tá encarando esse jogo como uma final de campeonato né e claro, pro Santos esse jogo é muito mais decisivo do que pro Vasco né, se o Santos perder esse jogo vai ficar numa situação muito, muito complicada e vai ver o Vasco se distanciar ali na tabela então o Santos tá encarando esse jogo como uma verdadeira final. Durante a semana o Santos foi a CBF para fazer reunião ali com a comissão de arbitragem, pra poder se aproximar né, da CBF, uma coisa que não caiu muito bem assim entre os torcedores do Vasco né, todo mundo desconfiado dessa reunião do Santos aí com a CBF e hoje o Santos fez um treino aberto né, a Vila Belmiro hoje parecia dia de jogo os torcedores foram lá pra incentivar o elenco Santista né, Vila Belmiro lotada pra tentar dar aquele último apoio pro jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. Vou colocar daqui a pouquinho né, na sua tela aí as imagens da Vila Belmiro, estádio completamente lotado com sinalizador, enfim, aquele treino aberto que a torcida do Vasco já fez algumas vezes né, geralmente quando tem essa história de treino aberto é porque o jogo é muito decisivo, é porque a torcida tá desesperada e tá de alguma forma querendo passar ali um incentivo pros jogadores. Então confira como tava o clima hoje na Vila Belmiro no treino aberto do Santos antes dessa partida contra o Vasco. A Vila Belmiro no treino aberto do Vasco. A Vila Belmiro no treino aberto do Vasco. A CIDADE NO BRASIL Tá aí né, bom, achou pouco, então senta que já vem mais informação O Santos vai usar de todas as armas possíveis né, pra tentar ganhar do Vasco amanhã E a informação é que, a informação do jornalista Léo Fontes Que o Santos vai pagar um bicho de 1 milhão de reais aos jogadores Em caso de vitória amanhã contra o Vasco da Gama Na divisão cada atleta ganharia cerca de 35 mil reais em caso de triunfo contra o Vasco Então ó, treino aberto, reunião na CBF, bicho pros jogadores O Santos tá levando esse jogo realmente como uma grande decisão E é né, pro Santos com toda certeza esse jogo é muito decisivo Pro Vasco também é Pro Vasco é decisivo assim, se o Vasco vencer O Vasco vai se afastar de uma forma bem considerável da zona do rebaixamento E dependendo dos resultados o Vasco pode até chegar ali numa décima terceira, décima segunda colocação Pro Santos, se o Santos perder esse jogo, como eu disse Vai ver o Vasco se afastar muito e vai ver um concorrente direto Ficar aí numa situação muito mais confortável Bom, apesar de treino aberto, de bicho, etc e tal O Santos tem o seu pior aproveitamento como mandante Na história dos pontos corridos, né, lá na Vila Belmiro Esse ano é o ano que o Santos tem o pior aproveitamento como mandante O Peixe tem desempenho abaixo dos 50% jogando em casa O time mais empatou do que venceu jogando na Vila Belmiro Então o Vasco pode se aproveitar, né, dessa situação também Eu acho que é um jogo que o Santos vai entrar muito pilhado, muito nervoso A torcida do Santos também vai entrar fazendo aquela pressão nos primeiros minutos Se o Vasco conseguir jogar com inteligência, segurar ali os primeiros 15 minutos Dar aquela acalmada na partida, eu acho que o Vasco tem tudo pra conseguir um resultado positivo Até porque o Vasco tem um time melhor que o Santos, vive um momento melhor que o Santos Então, jogando com inteligência, acho que o Vasco tem totais condições de vencer essa partida Vamos então aqui pra provável escalação do Vasco da Gama Segundo o Globosport.com, a tendência é que o Ramon Dias repita a mesma escalação do jogo contra o América Mineiro Mas, ainda existe a dúvida em relação ao Paier Se o Paier começa como titular ou não Dito isso, a provável escalação do Vasco para o confronto de amanhã é a seguinte Ali na vaga do Paier, talvez entre o Marlon Gomes, talvez entre o Pec ou talvez realmente comece com o Paier Eu não começaria com o Paier não, deixaria o Paier pro segundo tempo e entraria com o Marlon Gomes de início Mas, vamos ver aí o que o Ramon Dias tá preparando pra essa partida E o que ele tá pensando pra esse jogo contra o Santos Bom, vamos dar uma olhada aqui agora na rodada do Campeonato Brasileiro Hoje a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro E alguns interessam ali diretamente a situação do Vasco 4 da tarde teremos no Maracana Flamengo e Bahia O Bahia é um concorrente direto ali do Vasco, então uma derrota do Bahia seria muito interessante Teremos também Fortaleza e Grêmio São Paulo e Corinthians Uma derrota do Corinthians aí talvez seria também um resultado interessante Cuiabá e Fluminense E também teremos Internacional e Atlético Mineiro Lembrando que o Vasco pode ultrapassar o Internacional Caso o Vasco vença e o Internacional seja derrotado Então é isso meus queridos, eu vou ficando por aqui Volto ainda hoje pra falar mais sobre o nosso Vasco Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante Se inscreva aqui no canal, saudações Até a próxima, fui!